Duas doenças responsáveis por grandes prejuízos no rebanho e preocupação com a saúde dos humanos. A brucellose causa abortos, redução de fertilidade e queda na produção leiteira bovina. Já a tuberculose é uma doença crônica causada por uma bactéria, caracterizada por desenvolvimento de lesões em diversos órgãos. As duas são transmissíveis ao homem. São doenças que podem levar o ser humano à morte, entre outros transtornos de doença e tratamento, que é um tratamento geralmente das duas doenças no ser humano, são tratamentos longos. Em Francisco Beltrão, os registros das duas doenças diminuíram no ano passado. Segundo dados da Secretaria Municipal de Agricultura, em 2019 foram realizados quase 17 mil exames em bovinos que confirmaram 37 casos das doenças, 33 de tuberculose e 4 de brucellose. O número ficou abaixo em relação a 2018. Naquele ano foram contabilizados 53 casos. A redução foi de 43%. Para o secretário de Agricultura do município, a redução se deve a fatores como o manejo e a vacinação nas propriedades. Além disso, a ação rápida dos agentes ao detectarem casos positivos também contribuiu na redução. Quando acontecem esses casos positivos, imediatamente a ADAPAR nos comunica e a gente é obrigado, nós temos uma equipe emergencial, que quando é um caso ou dois na propriedade, a gente faz um enterril lá na propriedade e aí a ADAPAR vem e faz o sacrifício. Ou quando são muitos casos na mesma propriedade, a gente faz um abate sanitário, que a gente tem um abatedor que faz parceria e esse produto então é descartado para farinha de carne, subprodutos, etc. Em Deltrão, são 22 profissionais da Secretaria atuando em todo o município com foco no rebanho leiteiro. A Prefeitura subsidia 50% dos exames e a outra parte é paga pelos produtores. O exame deve ser feito pelo menos uma vez ao ano. Mesmo com a redução, é importante que os produtores fiquem atentos e vacinem o rebanho. Quem não fizer, poderá ser multado. A multa geralmente é por cabeça, né? Então até 10, a primeira multa na verdade é até 10 animais, de 1 a 10, é em torno de mil reais. Passados 10 animais, cada animal a mais de 10 é cento e poucos reais, mais ou menos, em torno disso. Passados 10 animais, cada animal a mais de 10 animais, mais ou menos, em torno de mil reais, mais ou menos, em torno de mil reais, mais ou menos, em torno de mil reais.